Eu acompanho você em todos os momentos. Essa é a RG9, 6.0.0, de frente, onda média 1.430 kHz, 6.0.0, 7.25, onda curta 25 metros, 11.935 kHz, 31 metros, 9.725 kHz, 49 metros, 6.040 kHz, e pela internet em www.radiofp2.com.br. Essa foi a RG9, 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 a RG9. Uma organização, fundação e regulista de português, a Liga, Curitiba, Paraná. No horário de Brasília, 100 horas em tempo. A RG9, a RG9, a RG9, a RG9.